Sempre é o Teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Glória a Deus, aleluia. 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 Fui salvo pelo sangue Fui explorado pelo sangue Fui comprado pelo sangue Fui liberto pelo sangue O sangue de Jesus Que me leva até o céu O sangue de Jesus Ferreiro, forte e fiel Suportou a cruz A testo de sangue Por amor Precioso sangue de Jesus O sangue de Jesus O sangue de Jesus O sangue de Jesus A sua verdade Não me compreender Se eu desentendio Que desfagasna e coitê Acompanhe Deus Aquele outro dia Já não queria só Se a outra Não me abençoar Já não me brinco Eu Não me abençoar Já 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 não me abençoar Amém. 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 Amém.